Quero falar da Security, segurança privada, terceirização de serviços, tudo o que você precisa para a sua empresa, o que você precisa para o seu condomínio. Presta atenção nesse recado, gente. A Security, terceirização de serviços, fornece a mão de obra que sua empresa precisa. A Security, terceirização de serviços, seleciona, treina, fiscaliza, para que você turma tranquilo. Deixe a segurança do seu patrimônio com a Security. A Security, serviços diversos para polos industriais, condomínios, prédios residenciais e comerciais, patrimônios públicos e privados. Oferece serviços de portaria, recepção, segurança, segurança VIP, zeladoria, controle de acesso, além de manutenção, diarista, limpeza, copeira, jardinagem, entre outros serviços. Solicite um orçamento ou representante que a Security, terceirização de serviços, irá te auxiliar na melhor opção para a sua empresa. Olha que legal. Todas as informações no site securityterciarização.com.br ou contato arroba securityterciarização.com.br Ou se você preferir, pelo WhatsApp que está na tela 019 978 27 24 95 978 27 24 95 O seu patrimônio tem que ser muito bem cuidado, administrado e zelado. Com isso, você pode contar para esse serviço, para deixar seu patrimônio em boas mãos, Eu lhe digo, contrate a Security Terceirização de Serviços.